Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Globo Renault do bairro Glória, que para o mês de setembro preparou um pacote de ofertas imperdível nisso. Bom dia! Bom dia, Fábio. Com certeza. Setembro especial para você. Muita novidade, carros com taxas de preços especiais. E um convite importante para você. Você é PCD, CNPJ, desconto especiais, taxas especiais. Além de ter o melhor preço no carro zero, você é empresário e você é PCD, terá um dos descontos especiais aqui na loja. E o melhor semi-novo está aqui. A melhor avaliação está aqui. Então me procure o meu nome Enísio e eu vou facilitar tudo para você. Vem para a Globo Renault do bairro Glória, porque aqui é o mês recheado de ofertas. Olha a primeira que tem para você aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Kwid Life. Este é quatro portas a partir de R$ 32.490. A partir de R$ 32.490, na linha zero quilômetro, tem Renault Duster UROC completa express a partir de R$ 62.400. A partir de R$ 62.400. Agora, olha só essa outra super oferta da linha zero quilômetro. Renault Duster Dinamic, câmbio automático a partir de R$ 77.900. A partir de R$ 77.900. Agora, para fechar as ofertas da Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos para você, nos semi-novos, Livan X60. Esta é completa. O Ené 2016, com apenas 18 mil quilômetros rodados por R$ 49.900. R$ 49.900. Seja na linha zero quilômetro ou nos semi-novos, as melhores ofertas definitivamente estão aqui, Enísio. Com certeza. Não esqueça, você empresário, você PCD, antes de fechar o seu negócio, vem até a loja, faça a sua proposta. Taxa de inscrição especiais é só aqui na Globo Renault do bairro Glória. Muito fácil de achar. É na rua 15 de novembro, R$ 3622. E o fone 3402, R$ 3000. Quer fechar um grande negócio? Quer um Renault zero quilômetro? Ou quem sabe um semi-novo? Então, vem pra cá! Desculpa! Inscreva-se.